E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel, aqui no próximo vídeo. Muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês de Buzz... Não, não é de Buzz, mas bom, é mais um vídeo de No One Escape. E bom galera, hoje eu... Nossa, quantos Swats né galera? Três Swats no mesmo jogo, nossa, beleza. Tenho quase certeza que uma das duas Swats vai ser monstro, só porque tá perto de mim. Mas bom, eu estou aqui... Ah não, fui eu, olha só, mas que coisa. Eu estou aqui para jogar para vocês, com vocês, esse joguinho aqui muito incrível. Com novas roupas do Swat e do Jason, né? Esse Jason de massinha aqui. E bom galera, é o seguinte. Eu desbloqueei isso daqui, é... Assim, eu desbloqueei com algumas gemas. Se não me engano, esse daqui eu desbloqueei no episódio passado ou algo assim. Mas bom. E hoje eu também vou querer testar algumas habilidades. O que eu quero dizer com habilidades galera? Eu quero dizer essas coisinhas aí do lado. Traps, essa injeçãozinha aí e o radar. Né? E bom. Eu ainda não vou testar essa partida, né? Porque eu sei que eu vou perder, né? Porque é... É complicado. Talvez eu ganhe, talvez eu ganhe. Mas não é uma partida muito boa para usar o radar. Não, 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 não. O pessoal não está apertando o botão. O pessoal não está... As sede não vão conseguir. Opa, 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 opa. E perdeu também, é... Não, essa partida aqui eu vou vencer, mas eu queria vencer... É... Conseguindo pegar tudo, mas não vai dar. Porque as outras duas são Swats. Né? É. Uma está sem escudo, mas... É. Não deu. Mas foi uma partida boa. Eles apertaram dois... Dois switches, né? Que são os botões. E eu... Né? Eu... Eu consegui pegar dois, né? Então, é... É. 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 Bem mais ou menos. Bem mais ou menos. E bom, galera. Eu tenho uma coisa para falar para vocês também. Não tem essa Swats. Eu estou com o Speed nível máximo, galera. Então, isso aqui está... Eu estou muito... Muito topzeira para a fuga. Para a fuga eu estou ótimo. E eu quero ver se eu consigo liberar melhor as habilidades do Killer. Né? O Speed do Killer. Porque... Porque assim, né, galera? É bom para perseguir. Por exemplo... É bom. Por exemplo, quando alguém pula a janela. Até você dar a volta. É bom o Speed. Seguir é bom. Eu adoro... Para mim, é muito melhor melhor... É muito melhor melhorar, né, galera? Olha só. É melhor melhorar o Speed do que a velocidade de recarregamento. Essas coisas. Porque... É essencial a velocidade. Beleza. O carinha sabe onde é que eu estou, mas... Não sabe mais. Vou apertar todos os botões aqui. Acho que alguém aperte primeiro, né? Ixi. 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 Me viu. Me viu. Me viu. Corre. Calma aí. Deixa eu ajudar ele. Vai. Ah, mas aí você corre para o lado dele. Aí você está... Lá, não. Mas... Não. Eu salvo o cara. E ele vai lá e corre bem na direção do monstro. Ah, não. Aí você merece eu ficar. Vai. Vai logo. Vai logo. Nossa. Sei... É sério isso. Não, pensa. Você está na frente da porta. O outro lá ficou porque quis também, né? Porque correr em direção do monstro não é uma coisa que eu aconselho muito não, né? Bom. Bora lá. E vamos lá. Aqui tem portas. Ah, tá. Anúncio. Anúncio para pegar o xerife. Não, muito obrigado. Talvez em off eu pegue, mas eu prefiro juntar moeda e pegar. Nossa, de novo. Olha só. Mas que coisa, eu estou com muita sorte. Opa. Nossa. Bota sorte nisso. Bota sorte nisso. Opa, 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 opa. Opa. Bota sorte nisso. Meu Deus. Ah, aqui eu nem vou precisar usar também. Poxa. Aqui, ó. O pessoal não sabe nem fugir. Ai, 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 ai. É. O pessoal fica no canto. Vocês são... Não, isso daqui está... Ah, não. Está fácil demais. Agora, o problema é esse último. O último está espertinho. Que eu não sei onde é que ele está. Tá. Ali não é. Mas eu acho que é aquele lá. É. Não é possível que ele fique aqui até agora. Ah, não. Será que ele ficou aqui até agora? É sério isso mesmo? Ah, não. Não acredito. Tá. Facilzão. Beleza. E vamos lá. Agora que eu sei que eu não vou ser... O Jason, mas... Ai, se eu for... Nossa, três vezes. Três vezes. Agora, assim, ó. Vamos ver. Ah, estou vendo. Estou correndo bem mais rápido. Só que é por pouco tempo, né? Estou correndo bem mais rápido. Eu senti uma... Uma diferença. Não muito grande, mas... Eu senti a diferença. É tipo um... Um... Uma vacina de... Vacina não, né? Uma injeção de velocidade. Né? Que... É. Agora, vamos testar o radar, galera. Para que serve esse radar? Ah, nossa. Bem da hora. Bem da hora. Bem útil. É. Realmente. Realmente. Só que não dá para... É bom você usar isso aqui num momento. Onde você não... Aqueles mapas que são tipo um labirinto. Não sabe onde é que está. Ninguém. Não tem como saber. Então, aí é bom. Esse mapa aqui não é muito bom usar. Mas eu usei porque, né? Eu queria mostrar para vocês aqui. Bom. Bora lá. Tem um último. Não. Não. Ele foi ali embaixo. Foi ali embaixo. Foi ali embaixo. E o carinha está fugindo. Não, 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 não. Não, 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 não. Ih, aqui não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Meu Deus. Meu Deus. Ali está ali. Não vai dar tempo. Nossa. Ali é onde é que estava a raivaquinha. Meu Deus. Nossa. Essa daqui. Essa daqui eu gostei. Foi bem da hora. Só que eu queria jogar uma página onde eu pegasse todo mundo. Aqui. Nesses mapas que são bons. Né? Nesses mapas que são bons. Desculpa aí pelo barulho. Funda. Deus do céu. Bom. E esse aqui é um labirinto total, galera. Olha, esse aqui. Não tem como você achar sobrevivente aqui, né? É mais que eles ficam invisíveis, né? E aqui vamos... Eu vou testar para vocês. Essa injeção aqui é a mesma coisa. Então eu não vou testar, né? Mas vamos. Eu vou testar aqui quando eu estiver perto do monstro. Essa habilidade aqui que é de... Parece tipo uma capa. Vem cá, monstro. Vem cá, monstro. Vem cá, monstro. Será que... Ah! Nossa! Não, essa daqui foi uma das que eu mais gostei. Nossa! Foi uma das que eu mais gostei. Com certeza. E só tem em vivo! Nossa, galera. Nossa, agora... Calma aí. Nossa, quase que eu vou cair. E até ela está sendo aqui porque eu sou o último, né? Talvez. Talvez. Ou porque o jogo bugou e o jogo está constando que ele está atrás de mim. E ele não está. E se ela pega o botão? Aperta o botão. Não faz. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Opa! Não, 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 não. Não, 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 não. Quando tem que faltar uns segundos, não, não dá, 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 não. Não, não, não. Está de boa. Nós dois escapamos. Meu Deus, o cara já está com um aquário na cabeça. Eu também estou com um dodge, né? Então, beleza. Eu adoro essas customizações, porque eu preciso completar as missões para isso. Só que está complicado essas missõezinhas aqui, ó. Gaste 2.500 moedas, não tem como. Ajude 50 survivals. E mate 50 survivals sobreviventes. Bom, vamos lá. Vamos esconder aqui, tomara que não seja eu. Tomara que não seja eu. Não, não é. Mas eu acho que esse jogo aqui é muito legal. Como que sim, para você que tem um celular fraco, eu não considero meu celular forte. Então, eu adoro esse jogo aqui. Por isso, seu celular fraco não aguenta. Você que tem um Dead by the Light já para o celular, mas só que... Ah, não, 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 não. Uou, não. Essa coisa. Vai viver. Isso, 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 isso. Uou. Uou, não, 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 não. Não, mas que coisa. Poxa, joguinho Eu sei que tem já um dead body rat Pra celular, praticamente, né Só que eu esqueci o nome, né Então, tá Mas, ele Você pode ter um celular fraco, não pode aguentar Tá, então Esse joguinho aqui Eu recomendo muito ele Praticamente a mesma temática Só que troca os geladores Meu Deus Agora troca os geradores pelos botões E sou eu, de novo Nossa, isso aí Já comecei bem Só que eles também já começaram a apertar o botão Nossa, mas aí você Ele podia ter apertado o botão Mas, bom, esse jogo aqui Ele é bem Ele custa um pouquinho de memória Custa, só que é um joguinho de massinha Que não Que daí é bom que não ocupa tantos Passos, né Bom, né Mesmo sendo muito simples assim Nem tão assustador Oh 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 Nem vem agora Agora eu vou ir atrás de você Ah, não Tá bom, você serve Meu Deus Meu Deus Não, não, não Não, não Também não Não Nem venha Nem venha que Opa Não, a essência veio pra trás de mim Ah, não Ah, mas Não, não Nossa, boa, boa, boa Todo mundo Todo mundo E só apertaram um botão só Que foi um dos Acho que só tinha um, né A SWAT Bom, 1045 moedas E Galera No próximo episódio Vocês já sabem Eu vou estar aqui com mais mil moedas E também vou E daí eu vou desbloquear O nosso queridíssimo Xerife E quem sabe Eu também completo Algumas missões E E também Eu libero Né Algumas Roupas Diferentes Tipo esse do Jason aí Que é Uma Um uniforme Mais Arcoerizado Eu acabei de inventar essa palavra Mas ok Bom Espero que eu não seja O Jason Vou jogar só mais Essa daqui Galera Porque já Já mostrei A maioria das habilidades Né Mas as outras que eu não mostrei São Essa daqui É só Essa daqui de baixo Que eu não mostrei É só o escudo Só Não tem muita coisa Me diz que aqui tem saída Ah tem 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 uma janela Nossa Opa Aqui não tem saída Aqui não tem saída Aqui não tem saída Opa Nananina Não Opa É muito labirinto Isso daqui Isso Já vai Fica aí na saída mesmo Que ó Só apertar o botão aqui Espero que ele não chegue Isso Nossa Eu acho que Se o carinha escapa Ele vai ser muito esperto Ah tá Ele só Só faz assim Haha Vem aqui me pegar então Ah mas eu não vou Não Isso Nossa Esse daí é esperto Esse daí foi esperto demais Ah não Só que se ele for ficar parado lá Vem meu querido amigo Aqui Eu não vou ficar Eu não vou perder o jogo Quase dele não Nem venho com essa E cadê Me dá minhas moedinhas Minhas queridas moedas E bom Eu não Não Eu acho Eu tô achando que essas Missões daqui Tão muito difíceis Então eu acho que Melhor eu fazer Elas em off mesmo Mas uma outra coisa Que eu tenho para falar Para você Caso você Tenha chegado Até essa parte do vídeo Já deixa o seu like Que beleza Que eu mostrei Algumas habilidades aqui No próximo vídeo Eu mostro o resto E também vou mostrar O xerife Então vai dar um trabalho Para desbloquear Vão sair mais mil moedas E bom Vou também melhorar Algumas habilidades Em off Provavelmente Algumas roupas diferentes E Então vai dar um trabalhão Então Se você puder Deixar seu like Aí eu vou agradecer Bastante Vai ajudar Vai ajudar Bastante também E vai ajudar O youtube Perceber que Você tá gostando do vídeo Beleza Também deixe o seu comentário Aí para Para falar assim Ah eu quero Ver tal jogo aqui Ah eu não sei isso Então Se eu souber Se eu souber Responder alguma dúvida Aí Eu vou responder você Eu ainda vou dar um coração No seu comentário E também outra coisa O jogo Eu sei que o jogo Evil Namaze lançou E bom É Eu vou Eu vou trazer ele ainda Aqui no canal Beleza Só que vai ser só semana que vem Porque essa semana É Buxedo BR na sexta Beleza Então Já Ficou bem longuinho o vídeo Então Valeu Falou Tchau E Me dá mais As minhas moedinhas Moedinhas Valeu 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 Tchau E fui Tchau 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 Tchau